Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês os acessórios que chegaram para a minha PR900 G2 4,5, tá? Eu vou tirar essa luneta West Hunter dela, vou colocar na minha M25, aí eu vou mostrar para vocês os acessórios que chegaram para ela, a luneta nova que eu já vou fazer para vocês um box aqui, aproveitando, uma luneta pessoal da Rifle Scope, tá? Ela é 2, ela é 2x6x32, 2x6x32, vai ficar excelente que eu quero atirar com ela até 50 metros máximo, tá? Então, é uma luneta excelente, o retículo dela é lindo, pessoal, eu fiz o teste, o zoom dela também é muito top, já abri ela, então, uma luneta Rifle Scope, tá? 2x6x32, ela vem com esse protetor de lente aqui, ela tem aparador de sol, tá? Tem que desrosquear a frente dela, para colocar, a luneta bem bonita, bem reforçada, ela vem com um maltezinho de 11 milímetros, tá? Um monte meio baixo aqui, assim, uma luneta muito top, tá? Ela vem com um manualzinho, o retículo dela é bem top mesmo, tá? Cheio de pontinhos, assim, não é fino nem grosso, tá? É um retículo excelente mesmo para você derrubar ovos pequenos, como uns chuchus, umas mangas, umas laranjas, então vai ficar perfeito aqui, ó, vai ficar perfeito aqui, na minha PR904,5, e também, pessoal, pedi um abraçador, tá? Pro cano, vamos saber, pequeno, vamos ver como é que ele veio, Belic 3D, peguei um pequeno ali só para diminuir, pessoal, a vibração do cano, tá? E para proteger, tá? Porque às vezes você está no meio do mar, você pode enroscar esse cano aqui numa galhada e está danificando, então, é muito bom mesmo que seja pequeno, assim, você está colocando ele que vai diminuir a tripidação, tá? Do cano, essa é a lógica, tá? Na teoria, funciona que diminui a tripidação e melhora a precisão da sua carabina que tem o cano flutuante igual a PR904, eu vou fazer a instalação, pessoal, tá? Da luneta nova, vou fazer o vídeo de como vai ficar o equipamento, tá? Com os acessórios novos, e eu peguei um chumbinho também, um chumbinho, que eu não sei o que vai dar, porque, peguei um chumbinho, vou mostrar para vocês em outro vídeo, esse chumbinho aqui, é para 4,5, tá? Se eu não me engano, eu paguei 80 reais em 800 unidades, pode ser pão, pode ser que eu joguei 80 reais fora, mas vai ser bacana, vamos testar e ver se dá agrupamento pelo menos a uns 20 metros aí, 15 metros e já está bom. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, tá? Para que o YouTube venha reconhecer que nós estamos fazendo conteúdo de qualidade para vocês, e assim está colaborando com o crescimento do nosso canal, e que a gente continue fazendo mais conteúdo para vocês. Valeu, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, valeu!